Quero encontrar meu amor As praias de Maceió A beleza das meninas Seu corpo vou agarrar Toma banho de cajuleira Na versão de Emanjá Muito som, muita cachaça E uma noite no motel Pra cama vou te levar Quero ficar por aqui Iê, 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 iê Lá na praga o francês Em paz eu chora vou amar Nesse deboche de amor Com meu bem eu vou gozar Meu amor vamos gozar Meu amor vamos gozar Meu amor vamos gozar E amanhã vou te levar Olha aí, carota Maria Poeira Barra de São Miguel Jatiuca 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 A CIDADE NO BRASIL